Nos dias 9 e 10 de novembro, em São Paulo, você pode estar participando de um momento histórico do nosso trabalho da reprogramação quântica celular. Nós estaremos realizando o RQC Experience Day, dia 9 e 10 de novembro, em São Paulo, onde nós vamos ter dois dias com conhecimentos teóricos e práticos, rodas de cura, egrégora quântica de cura, cura coletiva. Então, vai ser algo, certamente que vai ser um marco divisor, e vai ser o primeiro. No primeiro, a gente tem sempre uma experiência que nunca se repete e que ela abre as portas para uma transformação muito grande. Nossa intenção é levar a RQC para o mundo. E você que vai participar desse primeiro evento, você vai ser testemunha de algo muito grandioso, que é exatamente o poder dessa técnica de levar as pessoas à transformação. Tem cura de pessoas com ansiedade? Tem. Tem cura de pessoas com câncer? Tem. Tem cura de pessoas com depressão? Tem. Porque, na verdade, a RQC não trabalha a doença, trabalha o ser humano. O ser humano harmonizado, o ser humano equilibrado, ele ativa a sua inteligência de autocura. É isso. E é o nível de consciência. Quanto mais elevado, as pessoas vão ter uma compreensão mais elevada da vida também. Estamos com uma super promoção. Esses dois eventos já estão, esses dois dias já estão com um preço bem acessível, R$ 697. E adquirindo agora, você vai adquirir por apenas R$ 497. E vai ter direito a duas egreg no dia e no outro, coletivas, para acelerar a sua autocura. Inscreva-se agora. Nos vemos lá.